Eu queria ser uma tartaruga ninja Pra livrar o mundo da destruição Eu não ia dar moleza pra quem pede a natureza Eu queria ser uma tartaruga ninja Para resolver todos os problemas dos ecossistemas Casco cabeça, casco cabeça, casco cabeça Casco cabeça, casco cabeça, casco cabeça Cabeça é pra pensar Eu queria ser uma tartaruga ninja Pra livrar o mundo da destruição Eu não ia dar moleza pra quem pede a natureza Eu queria ser uma tartaruga ninja Para resolver todos os problemas dos ecossistemas Casco cabeça, casco cabeça, casco cabeça Casco cabeça, casco cabeça, casco cabeça Cabeça é pra pensar As tartarugas voltando para as praias E as baleias voltando no mar São como sangue em nossas veias Não podem, não devem, não vamos deixar parar Na minha praia, luz da poluição Na minha praia, luz da poluição Se a gente morre igual não levar estação Não queremos ver o mundo girando Na contramão Casco cabeça, casco cabeça, casco cabeça, casco cabeça Casco cabeça, casco cabeça, casco cabeça Cabeça é pra pensar Cabeça é pra pensar Paz e amor já tinha passado Salve as baleias, falava mais alto No nosso, nosso novo rock'n'roll Ilhas distantes, praias desertas Era o grito, o grito de alerta Do nosso, nosso novo rock'n'roll A natureza explodia Entre certezas e alegrias Ó meu amor, o que você faria Para mudar aquele rock'n'roll Rock'n'roll O Oiapoque ao suir É o desafio, estamos aí E vamos mudar esse velho rock'n'roll Tantas culturas, tantas surpresas Tantas palavras, tantas despesas Para mudar esse velho rock'n'roll Andava atrás de harmonia Onde será e qual o dia Ó meu amor, o que você faria Para mudar esse velho rock'n'roll 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 Obrigado.